Música Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã. O assunto de hoje é, Jesus salva todos os pecadores que a ele recorrem. O que fez o povo de Deus a caminho da terra prometida? Apesar de todos os favores prestados pelo Pai do Céu, o povo de Deus se revoltou contra ele. E ele o que fez? Castigou o povo através de serpentes, que quando picava alguém, essa pessoa morria. E como o povo foi salvo? Veja no livro dos números, que será lido na missa de hoje. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem foi mordido e olhar para essa serpente, viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e colocou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. E Jesus, o que viu ele nessa serpente de bronze, elevada num poste? Nela, ele viu um retrato de si mesmo, que elevado na cruz, salvaria todos que a ele recorressem. E você, depois disto, o que vai fazer? Você, quando cair em algum pecado, cheio de confiança, vá até Jesus, clamando por sua misericórdia. E você, dele receberá o perdão e a vida eterna. Amém. Amém e aleluia.